Com o objetivo de estimular o aprimoramento das competências do conhecimento técnico no país, o BNDES está financiando a engenharia nos mais variados setores. É o BNDES Pro Engenharia. Para falar sobre o assunto, aqui no estúdio eu recebo o gerente do Departamento de Indústrias Metal, Mecânica de Mobilidade do BNDES, Bernardo Rauch. Bernardo, prazer tê-lo aqui no programa. Fala um pouquinho para a gente sobre esse Pro Engenharia. Como é que surge isso? Qual é a finalidade desse programa? Oi, Mayra. Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre um prazer a gente fazer esse tipo de divulgação de alguma das linhas do banco. O BNDES Pro Engenharia foi pensado, foi criado lá nos idos de 2006, 2007, pensando um apoio que pudesse ajudar o empresário, as empresas brasileiras a desenvolver conhecimento local, a criar novos produtos, a desenvolver engenharia de produto nacional. Aliado a isso, o primeiro diagnóstico foi feito no setor automotivo, em que a gente conhece a lógica de como que as montadoras desenvolvem novos veículos. As montadoras que estão aqui no Brasil, e Minas tem inclusive uma grande montadora, elas fazem um tipo de concorrência internacional, em que os novos veículos são ali, onde a matriz escolhe onde vai desenvolver os novos veículos. Eu estou falando não produzir, mas desenvolvê-los. Desenvolver novos modelos, novas tecnologias. Que eventualmente serão produzidos no Brasil ou em qualquer outro país. E a gente percebe que no Brasil, o Brasil tem uma fama de importar muita tecnologia, né? O Brasil, ele, e é exatamente o contrário do que vocês estão propondo, que é melhorar isso, né? Porque a gente importa e a coisa acaba encarecendo, porque, e a gente tem boas ideias, boas cabeças, boas universidades que poderiam estar fomentando mesmo esse setor, né? Tem, exatamente. O engenheiro que sai daqui, ele, o que é formado nas universidades brasileiras, é muito bom. Mas ele precisa da experiência prática, né? Quem é engenheiro aqui, a gente está, acho que o meu público aqui deve ser engenheiro do programa. Ele sai da universidade, sabe muito de teoria, mas falta sempre um pouco de prática. Isso aí ajuda, o BNDES Pro Engenharia, ajuda a trazer projetos cada vez mais complexos para que a formação, seja dada uma formação prática também para esse engenheiro que trabalha numa montadora, numa fábrica de auto-peço ou empresa de outro setor. Empresas do setor aeronáutico, são clientes também do BNDES Pro Engenharia. E poderiam, por exemplo, numa área de civil, por exemplo, poderia ter construção também, algum nicho desse setor também, que vocês poderiam financiar? Sim, tem uma possibilidade de financiar também empresas de engenharia consultiva, que vão fazer o que? São projetos de pré-investimento, antes de uma grande obra. Isso também é financiável através desse programa. Software também, às vezes o maquinário que precisa para fazer uma pesquisa, isso tudo ajuda, né? Sim. Já que você tocou num ponto importante de que itens que a gente poderia financiar dentro de um projeto de investimento, né? Então, assim, criando uma linha lógica ali de raciocínio, o que o empresário precisa fazer, o que ele precisa ter? Ele precisa formatar primeiro um projeto de investimento, né? Então, é um projeto de desenvolvimento de tal produto, de tal peça. E a partir daí, ele vai listar o que ele precisa para chegar lá. Dentro desse projeto pode ter a mão de obra dos engenheiros, né? Ou até de técnicos ali de engenharia que vão ajudar na concepção do produto. Você pode ter infraestrutura como laboratórios ou mesmo prédios de engenharia, centros de engenharia, né? Infraestrutura para fazer testes, então, maquinário envolvido nesses testes, computadores, enfim, qualquer tipo de gasto que colabore para atingir o objetivo dele. É claro que com algumas pequenas exceções, que eu acho que não vale a pena enumerar aqui, são itens financiáveis dentro desse projeto. E vocês percebem dentro desse projeto que, assim, os empresários, por exemplo, os grandes empresários já têm essa preocupação de produzir a tecnologia no Brasil, de investir nesse recém-formado ou mesmo nesse engenheiro que já está lá, mas precisa de uma capacitação. Por esse projeto, você já percebe essa mudança ou esse interesse maior dos empresários? Olha, cada vez mais. O que a gente viu nos últimos anos foi uma mudança, assim, surpreendente. Eu vou falar do setor automotivo que a gente acompanha mais de perto e cuja presença do BNDES para a engenharia é mais pujante. Mas a gente tinha lá no início do programa, segundo a gente levantou, 3% da mão de obra era de engenheiros, cerca de 3% lá nos idos de 2008. A gente lançou o programa e foi ver o que aconteceu em 2012, cerca de 5 anos depois. E aí a proporção de engenheiros passou para 4,3%, ou seja, aumentou praticamente 50%. Mesmo o emprego não teve desemprego nesse período na indústria automotiva. Então, a gente vê uma mudança de qualificação ali e vem que certamente as empresas estão incorporando atividades de engenharia, estão qualificando ali a sua presença e o desenvolvimento de produtos no Brasil. E agora quem está assistindo a gente, às vezes está assim, mas como é que eu posso participar disso? Pode ser uma pequena empresa, pode ser uma grande empresa. Como é que a pessoa tem acesso a esse financiamento, a esse BNDES pró-engenharia? Não há restrição de porte de empresa. O acesso é simples, ele é via um formulário no nosso site, assim como o acesso a outras linhas diretas do banco. Então, o empresário não precisa, é sempre bom frisar, não precisa recorrer a nenhum consultor ou pessoas que se vendam como despachantes desse projeto, isso não é necessário. O próprio empresário, a equipe dele ali pode se mobilizar para preencher o formulário, são questões que ele vai conhecer melhor do que qualquer um, e a gente está lá para prestar qualquer apoio nesse preenchimento. E aí, sendo aprovado, isso sai assim rápido? Isso segue um fluxo normal lá de análise, enfim, e aí varia um pouco dependendo da complexidade do projeto, mas eu diria que é algo em torno de seis meses, algo assim. E algo que vale bastante a pena, né? Sim. Se tiver oportunidade, é bom aproveitar. Sim, com certeza. Ok, então, Bernardo, muito obrigada pela participação aqui no programa, viu? Agradeço muito você ter vindo lá do Rio para participar aqui com a gente, e volte mais vezes com outras novidades, com outras oportunidades aí para a área de engenharia. Obrigado, eu que agradeço o convite. Ok. Vamos para um rápido intervalo, gente. Eu volto já. Obrigado. 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 Obrigado.